Fala galera, beleza? Continuando aqui mais uma parte do vídeo, então como vocês já viram, eu estou depenando ela totalmente para conseguir fazer a limpeza, digamos assim, por parte, na menor proporção que eu consegui, certo? Então até onde eu consegui eu vou desmontar. Então ali já está desmontada, até que foi do outro vídeo, a questão das bengalas, do amortecedor, já está tudo ali, aquilo lá já está limpo, certo? Então já removi a roda, removi parte da carenagem e aqui tem a parte da elétrica. Não tem muito segredo aqui na questão da elétrica da moto, tá? Provavelmente vai ter um cabinho aqui, que vai aqui para dentro da questão do, digamos, o gerador, né? O geradorzinho de energia, certo? Esse cabinho. Tem um outro cabinho aqui, que ele é simplesmente do tanque de combustível, certo? Que às vezes muda. E tem um aqui que é o indicador da chave neutro. E o outro aqui, aqui está uma gambiarrazinha, foi que o último dono colocou um segredo na moto, certo? Então aqui seria da ignição. Então você corta aqui, coloca um botão qualquer escondido aí, a moto só vai pegar dessa maneira, certo? E aqui tem a bateria, que eu também provavelmente vou desmontar ela ao ponto máximo que eu conseguir. Aí eu começo a fazer a limpeza e a montagem, certo? Então é sempre bom observar bem o posicionamento das peças e tal. Se você nunca fez isso, utiliza o celular, por exemplo, nas partes que você acha que pode complicar depois na hora de fazer a questão da montagem. Simplesmente filma o local, as peças, a fiação, como que é, que depois você consegue fazer sem problemas, beleza? Então agora o que eu vou continuar desmontando é remover a bateria, remover as peças que eu consegui, para dar um trato geral mesmo. Enfim, é... aqui onde eu moro é sítio, certo? Eu acredito que na cidade dificilmente a moto chega a ficar nesse ponto. Por mais que você faça uma limpeza, é externa, entendeu? Então por mais que a moto tivesse limpa e tal, aqui por dentro ia estar desse jeito também. Porque são partes que não tem acesso, não precisa remover banco, remover carenagem e assim por diante, certo? Então é isso aí. Então eu vou continuar fazendo aqui a desmontagem dela e na sequência eu posto mais algum... Assim que possível eu posto a continuação do vídeo, beleza? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.